Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar para vocês o quanto é o absurdo as taxas de renovação de CNH. A minha habilitação é A e D. Porém, ela venceu em fevereiro. A minha habilitação venceu em fevereiro. Antes do vencimento eu consegui agendar uma data para começar a renovar a minha habilitação. Ela não está caçada, não está nada. Ela está somente para renovar. Renovou, já era, acabou. Enfim, consegui marcar um agendamento no mês de fevereiro. Antes do vencimento, consegui marcar. Minha habilitação venceu dia 2 de fevereiro, dia 2 ou dia 3, não me recordo. Dia 2 ou dia 3 de fevereiro eu consegui marcar uma data cinco dias depois do vencimento. Chegando no dia da data marcada, o próprio sistema do Poupa Tempo cancelou o agendamento. Por causa da pandemia, que não sei o que, que não sei o que lá. Beleza. Aí consegui agendar para março. Aí teve de novo esse fecha-fecha de comércio e o próprio sistema cancelou o agendamento. Aí eu consegui marcar de novo uma nova data para esse mês, que, no caso, foi ontem, só que eu tinha que fazer o exame toxicológico. Vamos lá para os valores que eles cobram para fazer a tal da renovação da CNH. R$ 170,00 do exame toxicológico. Demorou 15 dias para sair o resultado. Ontem consegui pegar o resultado, que é de frente o Poupa Tempo lá, né? E consegui, a tempo, de entrar no Poupa Tempo e fazer todos os trâmites lá. Beleza. Aí o que acontece? R$ 170,00 do toxicológico. Chegando lá no Poupa Tempo, eu tinha que pagar mais R$ 107,00 com mais R$ 11,00. Esse R$ 107,00, sabe do que é? R$ 107,00? R$ 107,00 é só para poder imprimir a habilitação no novo papel lá. Olha só que absurdo. R$ 107,00 para poder emitir um novo documento. E mais R$ 11,00 para poder vir pelo correio. Eu moro aqui a três quadras do Poupa Tempo. Podia muito bem não ter a opção de pagar esses R$ 11,00 de envio e ir lá na data marcada buscar. Só que não. Eles preferem tirar os R$ 11,00 de você, no caso de mim, e mandar pelo correio. Sendo que estão cobrando R$ 107,00 para poder imprimir uma nova habilitação. Olha só. O papel é de ouro, porque não tem cabimento uma coisa dessa. Aí hoje eu fui fazer o exame toxicológico. Ou, desculpa. Hoje eu fui fazer o exame psicotécnico. Ou examezinho chato. Exame não, né? Você tem que colocar rabo no cavalo, pata no cachorro, bigode no palhaço, chapéu no gato, orelha no porco. E aí por aí vai. Isso aí é um teste para ver se o cara é retardado mental de verdade. Mas, enfim, só esse exame aí custou mais R$ 112,00. Para poder ficar escrevendo lá, botando rabo no cavalo, orelha no porco. E, enfim, por aí vai. Então já são R$ 170,00 do toxicológico. R$ 112,00 do psicotécnico. R$ 107,00 da emissão, da emissão, da habilitação. Mais R$ 11,00, R$ 11,00 para poder vir pelo correio. E tem ainda R$ 96,00 do exame de vista. Infelizmente, arranca, arranca, arranca dinheiro do povo brasileiro. E sem contar que eu andei observando lá no caderno, lá onde eu fui fazer o psicotécnico. Nossa, é uma máquina de ganhar dinheiro esse lugar aí, né? De que faz o exame psicotécnico e que faz os outros exames lá. Eu gansei lá o caderno, lá. Eram duas folhas. Duas folhas de um caderno grande, né? Duas folhas. Só no agendamento do horário da manhã até meio-dia. Eram duas folhas. A R$ 112,00, porque no meu caso, como a minha habilitação era a B, era a R$ 112,00. Mas como tem as outras categorias A e B, ou sou A ou sou B, era R$ 98,00, R$ 96,00, se eu não me engano. Agora você arredonda aí R$ 100,00. Duas folhas de caderno cheias de agendamento. Só na data de hoje. Fora as outras folhas que a mulher não virou lá. Que até o final da tarde vai estar atendendo. É uma fábrica de ganhar dinheiro. Só do cara entrar lá na sala, escrever o nome, idade. E colocar rabo no cavalo, orelha no porco, pata no cachorro, bigode no palhaço, roda na bicicleta, anel no dedo, dedo no anel. E aí por aí vai. Olha, um absurdo essas taxas. Essas taxas é um absurdo. Aí a mulher pega e fala, você tem a opção de rebaixar sua habilitação. Se eu vou rebaixar, para que eu coloquei uma categoria a mais? Então, não é que eu estou reclamando. Eu só estou achando errado esse monte de taxas que eles cobram. A pior das taxas seria a de R$ 107,00 para poder imprimir a sua habilitação nova. Olha, onde nós vamos parar com esse... Eles arrecadam milhões e milhões de dinheiro. Agora, para onde vai esse dinheiro, eu não sei, porque a rua esburacada. Você paga IPVA, IPTU, seguro obrigatório, licenciamento, diabo a quatro. E você anda em umas ruas todas esburacadas. É taxa daqui, taxa de lá, taxa de acolá. E as ruas estão aí, essa buraqueira. E para onde vai esse dinheiro? Para onde vai essa grana? É só isso que eu tenho a dizer para vocês, está ligado? Porque não é certo, não é justo pagar um monte de coiseira. Se você, no caso eu optei por ter uma categoria D, então aguante as consequências. Aí o que acontece? Eu vou entrar naquele sistema, que acho que é 10 anos a validade da habilitação. Mas de dois anos e meio, de dois anos e meio a dois anos e meio, eu vou ter que estar fazendo toxicológico. Num período de dois anos e meio, eu vou ter que estar fazendo toxicológico. Mas aí eu acho que minha habilitação entra no modo da lei nova, ela vai valer por 10 anos. Nesses 10 anos, eu vou ter que fazer mais 3 exames, né? Porque eu fiz o primeiro agora, então eu tenho mais 3. Dois anos e meio, dois anos e meio, dois anos e meio, eu vou ter que fazer mais 3 exames toxicológicos. É, aí vai. Se não aumentar daqui dois anos e meio, 170, 170, 170. Aí na última vez dos 170, mais esse monte de taxa de novo. Mas enfim, né? Fazer o quê? É o país que nós vivemos, não tem por onde correr, pra andar documentado, bonitinho, legalizado, tem que pagar, né? Infelizmente. E é só isso que eu tenho a dizer pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui! Valeu e fui!